Olá aluno, como nossa primeira prova presencial se aproxima, é importante que revejamos alguns conceitos estudados e alguns conteúdos das unidades 1 e 2 da nossa apostila. Vamos então, nessa videoaula de revisão para nossa prova, rever alguns conceitos estudados nessas unidades 1 e 2. É importante também refletir sobre a importância da literatura de informação e do barroco no cenário cultural brasileiro. É bom também compreender as principais características da literatura de informação e do barroco a partir das particularidades essenciais das obras de alguns dos autores mais importantes do período. Nós também vamos relacionar textos emblemáticos dos períodos literários estudados aos seus contextos sociais de produção. É bom também rever questões centrais do estudo das estéticas literárias das unidades 1 e 2 do material didático. Para revermos os nossos conteúdos, vamos iniciar então pela literatura de informação ou quinhentismo, que foi o primeiro período de construção literária de uma identidade em nosso território. Vamos começar então pelo contexto histórico das grandes navegações, bastante relacionado ao quinhentismo e literatura de informação. Vamos pensar também na literatura de informação enquanto gênero literário, ler e conhecer alguns trechos e aspectos da Carta de Peruvagem de Caminha, considerado o primeiro texto literário produzido aqui no nosso território. Conhecer um pouco também da literatura jesuítica de José de Anchieta e Manuel da Nóbrega e seu aspecto pedagogizante, educador. Conhecer um pouco também desse contexto a partir dessas grandes navegações que se iniciam no século XVI. É muito importante que pensemos no contexto histórico sempre que falarmos de literatura, porque a literatura é um reflexo das questões sociais, a literatura é um reflexo das produções culturais, políticas e sociais do seu tempo. E essas grandes potências europeias que disputavam entre si os territórios dos novos mundos, da América, da Ásia e da África, vinham aqui ao nosso território em busca de riquezas e especiarias, traz então, junto com esses objetivos de conquista, seus objetivos políticos, algumas produções muito relativas a esse período literário. É interessante porque a literatura de informação, enquanto gênero literário, ela é muito esquecida às vezes pela academia, pelas escolas, porque muitas vezes é ressaltado apenas o seu valor histórico, antropológico, etnográfico e geográfico. Muitos críticos dizem que há uma falta de intencionalidade literária nessas produções desse momento, porque consideram como textos mais informativos, menos ficcionais, mais científicos, documentais, históricos e menos literários. Talvez isso se dê em função de algumas características da época, né? Como, por exemplo, o fato da maioria desses textos serem diários de bordo, relatos de viagem, cartas ou relatórios científicos. Aqui vale a pena pensarmos na questão da informação para Portugal, de interesses dessas pessoas, desses viajantes, desses cronistas que chegavam em nossas terras, querendo informar, dar notícias da terra recém-descoberta. Por isso que às vezes esses textos literários não parecem se enquadrar em nenhum gênero narrativo, como romance, conto, novela. É importante também pensarmos, conhecermos e sabermos um pouco das intenções literárias de alguns desses autores mais representativos do quinhentismo. Temos como exemplo Ambrósio Fernandes Brandão, que escreveu o Diálogo das Grandezas do Brasil. Temos Gabriel Soares de Souza, que trabalhou com a parte histórica e descritiva no seu Tratado Descritivo do Brasil. Pelo Lopes e Souza, com o Diário de Navegação. Pelo de Magalhães Gândavo, com o Tratado da Terra do Brasil, História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil. Frei Vicente de Salvador, que escreveu a História da Custódia do Brasil. E outros que buscaram, através da informação, do viés histórico, informativo para Portugal, trabalhar um pouco das questões da terra recém-descoberta. Talvez essas questões polêmicas acerca da literatura de informação como período literário, como estética literária, o fato de ser literário ou não, de dever ser valorizado ou não, dentro do contexto brasileiro, dentro da nossa Constituição Cultural, se deva ao fato do aspecto documental. A literatura de informação documenta o contexto histórico-cultural em que surgiu a literatura brasileira. Ela revela manifestações de criatividade e cuidado estilístico. Ela também apresenta a origem das principais características das primeiras escolas literárias brasileiras, como o barroco e o arcadismo, que são momentos posteriores. Ela serviu de inspiração a autores de épocas posteriores. Portanto, ela tem o seu valor estético literário, mesmo com algumas contestações. E um desses documentos muito importantes, que retrata esse lado informativo, esse caráter de crônica, é a Carta de Pelo Vaz de Caminha, considerado o primeiro texto literário produzido aqui no Brasil. Quem foi o Caminha? O Caminha foi um escrivão da Armada de Cabral, chamado Pelo Vaz de Caminha, que nasceu por volta de 1437, provavelmente na cidade do Porto. Sua carta, que era intitulada Carta a El Rey Dom Manuel sobre o achamento do Brasil, além de ter um grande, inestimável valor histórico, é um trabalho de bom nível literário. E aí é bom destacarmos que muitos críticos não consideram a Carta de Caminha um texto literário. Por quê? Porque a sua autoria não é de um autor genuinamente brasileiro, é de um autor português. Porque as intenções da Carta de Caminha não haviam intenções estéticas, literárias, estilísticas, ao produzir esse texto. Essa Carta de Caminha é considerada como uma espécie de texto fundador da literatura brasileira. Pode ser vista como a primeira expressão do deslumbramento europeu pelo novo mundo encontrado no Brasil. Essa carta também vai dialogar em produções posteriores do modernismo, do romantismo, com alguns autores bastante emblemáticos da nossa literatura. Vamos ver então algumas características dessa carta. A primeira delas, Espírito de Fidelidade e Submissão ao Rei. Essa característica é importante porque destaca esse aspecto informativo entre os escrivães e Portugal. O texto que vamos ler então, contextualizando essa característica, Posto que o capitão morre dessa vossa frota, e assim os outros capitães escrevam à vossa alteza a notícia do achamento dessa vossa terra nova, que se agora nessa navegação achou, não deixarei de dar disso minha conta à vossa alteza. Assim como eu melhor puder, ainda que para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Outro traço bastante importante da carta é o nativismo. Exemplo, no texto seguinte, A afeição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais caso de encobrir, ou deixam de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso são de grande inocência. Aí a gente vê uma preocupação muito grande com a catequização indígena, que pode ser revista também no trecho seguinte, Parece-me, gente, de tal inocência, que se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não tem nem tendo em crença alguma, segundo as aparências. Na carta de caminha, nós encontramos também como um traço marcante o ufanismo e a preocupação mercantilista. Vamos ler o trecho seguinte para contextualizarmos a característica. Até agora, não pudemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro, nem lhe a vimos. Contudo, a terra em si é de muito bons ares frescos e temperados, como os de entre douro e minho, porque neste tempo d'agora, assim os achávamos como os de lá. É importante, portanto, aluno, que você releia mais alguns trechos dessa carta, perceba esses traços estilísticos, característicos desse texto literário, e não veja a carta de caminha apenas como um documento histórico, mas também como o primeiro texto literário produzido aqui, em nossas terras, e com um valor muito grande, grandioso, para períodos literários posteriores, para influências literárias em outros traços, em outros autores, em outros gêneros literários produzidos no modernismo, no romantismo brasileiro. Vamos pensar agora um pouco também e ler e rever alguns traços da literatura jesuítica de José de Anchieta e Manuel da Nóbrega. Essa literatura pode ser considerada como um desdobramento da literatura de informação. Eles ainda apresentam as características dos clonistas anteriores, bastante históricos e informativos, mas esses jesuítas já se relacionam de uma forma mais consistente com a ideia clássica da literatura, porque eles consideram sua aproximação com a ficção e com alguns gêneros literários mais tradicionais, romance, conto, poesia. Essa literatura jesuítica tem um traço muito marcante, que é o seu caráter pedagógico e catequizador. Os jesuítas que aqui chegavam, queriam através de teatros, de autos, que eram peças religiosas, típicas desse momento, catequizar, seduzir o indígena aqui presente, para as ideias da igreja, para, de repente, o trabalho também da colonização. E, para isso, eles foram tão criteriosos que até aprender a língua indígena, aprenderam para que algumas das produções artísticas dessa época chegassem mais de perto, ou falassem mais de perto ao nativo aqui do Brasil. Portanto, a literatura jesuítica tem esse traço bastante forte, pedagogizante, educativo e doutrinador. Tem também o seu valor literário pelas produções, pelas lutas que os indígenas travaram em favor dos indígenas na época e como traço constitutivo da nossa cultura. Passando para um período literário seguinte, que é o barroco, nós vamos pensar numa época de grandes contradições, de grandes dualidades, e também pensar num contexto histórico desse período, conhecer alguns, reconhecer alguns dos seus autores emblemáticos. No caso do Brasil, nós tivemos dois autores emblemáticos, que foram Gregório de Matos Guerra e o padre Antônio Vieira. O contexto histórico de produção cultural e literária do barroco vai de meados do século XVI até o século XVIII. Um momento inspirado no fervor religioso, na passionalidade da contrarreforma. Didaticamente falando, o período barroco vai de 1580 a 1756. É bom pensarmos também na etimologia da palavra barroco. De onde vem esse termo barroco? O termo barroco vem da palavra portuguesa homônima, que significa uma pérola imperfeita, ou, por extensão, joia falsa. Essa palavra foi rapidamente introduzida nas línguas francesa e italiana. É importante que conheçamos alguns dos principais traços estilísticos desse período, que buscou uma aliança entre a ciência e a religião. Por isso que o culto do contraste foi um traço marcante da estética barroca. Porque o barroco procurava aproximar dualidades, opostos, binômios como carne e espírito, pecado e perdão, céu e terra. Existia no homem barroco um conflito muito grande entre o eu e o mundo. Esse artista do período barroco encontrava-se bastante dividido entre a fé e a razão. Nós vemos também uma marca muito característica, que é o pessimismo. Nós encontramos em muitos textos e manifestações artísticas do barroco um pessimismo, uma descrença no futuro e até no presente que eles viviam. Existe também um fusionismo bastante grande nos poemas, nas produções literárias da época, que era a fusão de algumas visões medieval e renascentista. Exatamente por esse conflito entre o renascimento cultural, alguns traços artísticos, literários e culturais pregados no renascimento cultural e a visão ainda muito arcaica da igreja, muito ligada ao teocentrismo medieval. Existia também o feísmo. O que era o feísmo dentro da estética barroca? É a miséria da condição humana sendo explorada nos textos literários, nos poemas, nos sermões. E a linguagem barroca foi uma linguagem muito rica em questão de traços estilísticos, de expressões linguísticas, de recursos linguísticos que nela foram utilizados. Nós vemos um emprego muito grande de figuras de linguagem. E nós podemos destacar aqui que a figura de linguagem, por excelência do barroco, é antítese. É a contradição das ideias, a oposição das ideias. Nós vemos também o uso de uma linguagem muito requintada, muito rebuscada, que é um traço forte da linguagem barroca, um vocabulário bastante requintado, bastante rico. Houve também exploração de temas religiosos. O homem barroco tinha consciência de que a vida é passageira. Ao mesmo tempo em que ele procurava não pensar nessa transitoriedade, nessa efemeridade da vida, ele buscava a salvação espiritual. Ele tinha também o desejo de gozar dessa vida o máximo possível. Nós vemos também no barroco o carpe diem, que era a busca da... buscar aproveitar o dia, viver intensamente o presente, o dia. Muito forte nessa estética foram duas tendências presentes na poesia e nos sermões. Foram o cultismo e o conceptismo. O cultismo refere-se à exploração de elementos sensoriais, baseados bastante em jogos linguísticos, em figuras de linguagem. E o conceptismo é o uso dos conceitos, uma linguagem marcada pelo jogo de ideias, jogo de palavras, jogo de raciocínio, principalmente pelo raciocínio lógico. O cultismo predomina na poesia. E o conceptismo vai aparecer mais na prosa barroca, nos sermões barrocos. Nós tivemos no barroco o Gregório de Matos Guerra, como autor emblemático, conhecido também por Boca do Inferno. A poesia lírica do Gregório, ela é dividida em quatro vertentes principais. A vertente religiosa, em que ele traz assuntos de cunho religioso, temas religiosos em que a culpa, o pecado, o conflito íntimo desse homem que vive entre o renascimento cultural e a contra-reforma, vem muito forte. A vertente amorosa traz uma visão do amor conflituosa também, em que a pessoa amada, a mulher amada, muitas vezes é idealizada, mas também muitas vezes é o objeto do pecado, do amor carnal. A vertente psicológica trabalha muito com os traços íntimos do eu, dessa voz que fala no poema, dos conflitos íntimos desse homem da época barroca. E a vertente satírica, talvez a mais importante do Gregório, pelo seu lado crítico e irônico, nós percebemos também que essa vertente satírica do Gregório dialoga com a lírica trovadoresca, lá da Idade Média, nas cantigas de escarne, mal dizer. Gregório, nessa vertente satírica, critica os políticos, critica algumas instituições sociais, como a igreja, da sua época. Temos também o padre Antônio Vieira com seus sermões, que são escritos repletos de metáforas, figuras de linguagem, contradições. Esse conflito entre a religião e a razão, a crítica social e a tematização da própria função do orador na sociedade são os temas principais desse autor. É importante, ao lermos e relermos os sermões do padre Antônio Vieira, observarmos como eles são metáfora do homem daquela época, das funções sociais daquela época, como existem também traços de ironia presentes nesses sermões, como dicas sugiram a leitura do sermão de Santo Antônio aos peixes, em que o padre Antônio Vieira compara os homens aos peixes, as suas funções sociais, aos seus papéis, as críticas também que são feitas por via desses sermões. É importante que você, aluno, reveja cada atividade proposta nas unidades estudadas. É muito importante também que você atente para esses gêneros textuais que são produzidos nesses períodos e qual a relação desses textos com os contextos de produção, com a época, com o momento histórico, com as questões sociais de cada momento. Como dica também, é importante que você refaça alguns exercícios propostos em nossa sala e que a gente procure pensar cada um desses temas a partir sempre dos textos literários, das produções literárias e do viés prático da disciplina. Alguns textos são sugeridos também em nossa sala como complementares. Essas leituras também reforçarão essas ideias, esses traços estilísticos, esses aspectos importantes de cada época. Como dica, é bom pensar no barroco como o momento da contradição, o momento do conflito, da dualidade. Caro aluno, esperamos então que com essas dicas, essa videoaula, novas leituras, a revisão dos textos complementares, o estudo em grupos, os fóruns de dúvidas, tudo isso possa fortalecer seus estudos e que você possa fazer uma excelente avaliação.